EA Games, Electronic Arts mais conhecida como a empresa mais odiada do mundo dos games e também a pior empresa dos Estados Unidos, vencedora duas vezes em dois anos seguidos. Com certeza a EA tem um motivo para ser odiada por todos nós, cada um tem uma memória específica do porquê odiamos essa companhia. Mas olha, um dos motivos mais recentes, mais preocupantes com certeza é essa relação que a EA tem com microtransações e especialmente com lootboxes. A gente sabe o câncer que são os lootboxes, a gente sabe como são na verdade um cassino, a lootbox é basicamente um cassino para crianças, a gente sabe de toda a preocupação de como se estraga os videogames, como se estraga a cabeça dos jovens e a gente está sempre lutando, criticando, reclamando para ver se a gente consegue mudar a situação. E olha, cada vez mais parece que a situação está ficando favorável para a gente, porque galera, quem fala com vocês é o Lenda Central. E agora eu acho que vamos passar para vocês essa notícia, que a EA está sendo processada pelo governo francês devido às suas microtransações de FIFA. Olha só, as lootboxes de FIFA estão sendo qualificadas, estão sendo classificadas como jogo de azar. É meu caro White, vai acabar em tribunal e isso eu acho é pouco, eu acho é pouco mesmo. Cara, eu não sei você, mas eu estou contando os dias para chegar aqui na Central contigo e fazer um debate falando sobre as proibições das lootboxes no mundo dos games. Porque cara, isso está cada vez mais perto, porque a gente está tendo aí países que já baniram lootboxes, a gente tem países que estão querendo banir, está rolando agora até processo, e vai chegar um ponto que a EA vai estar tão na parede, com tantos países e tantos governos indo contra isso, porque vamos falar a real, lootboxes não é só uma questão de, ai, estragou o meu jogo. É saúde pública, tá ligado? Porque é um jogo de azar, isso afeta psicologicamente as pessoas, isso vicia. Então é uma coisa muito maior do que apenas, ah, o meu joguinho aqui foi estragado por causa de uma lootboxes, tá? Então assim, eu não vejo a hora disso acontecer. Com certeza, acabar com essa palhaçada, acabar com essa roubalheira e acabar com esse problema de saúde pública. Porque de novo, você que é um pai, você levaria o seu filho para um cassino em Las Vegas? Deixaria ele ficar gastando dinheiro em caça-níquel? Não. Então por que você deixa ele gastar dinheiro com o caça-níquel do FIFA? Entende? A única diferença é estampa, é basicamente uma fachada. E é justamente isso que a gente vai passar para vocês hoje. Antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, como vocês sabem, a gente tem aí o FIFA Ultimate Team, esse que seria o maior jogo online do FIFA, em que você vai lá e gasta dinheiro real para comprar pacotes, né, loot boxes, que podem ou não trazer jogadores de futebol da vida real, raros ou muito bons para você formar a equipe dos seus sonhos. E é pay-to-win, né? É todo um sistema pay-to-win, não tem essa de você simplesmente jogar e upar e progredir por ser, né, bom. Aqui no caso, a pessoa que tem mais dinheiro, a pessoa que mais paga, que mais compra essas loot boxes, esses pacotes de jogadores, é a pessoa mais forte porque vai ter mais jogadores, vai ter em tese melhores jogadores e vai em tese ganhar. Em tese, né? Porque tem mais chance de conseguir. Olha o nível, né? Mais chance. É só um nível, é uma roubalheira desgraçada. É um verdadeiro cassino, você gasta dinheiro real para tentar ganhar um bem virtual e você nem sabe quais são as chances. Como eu falei, isso daqui é ridículo e isso daqui é preocupante. Não só para a gente, porque a gente está tendo jogos que estão estragados devido a essas porras dessas loot boxes. FIFA está uma desgraça, Battlefront 2 lançou com loot box. Até Need for Speed tinha loot box. Você terminava a corrida e você rodava a loot box. Então, assim, está um nojo. Não só em aspecto de gameplay, mas em aspecto de saúde. Porque, de novo, são crianças menores de idade, crianças de 10, 7 anos, está jogando FIFA e está tendo acesso a esse cassino. Como que vai ser a mente de uma criança que vai ter acesso a esse vício e vai ficar viciada em ficar gastando dinheiro na merenda e gastar dinheiro real para comprar cardzinho de FIFA? Como é que faz? Não faz, velho. Fica com um problema de saúde mental na criança. Sim, vamos falar real, Léo. A gente tem dois problemas com a loot box. Um é a saúde e outro é a questão dos jogos quebrados. Vamos ignorar a parte de jogos quebrados, tá? Vamos fazer de conta que elas não estragam o jogo. Elas estragam, mas vamos fazer de conta que não. Se você tem, por exemplo, você vai para Las Vegas, você quer entrar no cassino, você tem que ser maior de idade. Por que que os jogos que tem loot boxes são para 12 anos de idade, 11 anos de idade, às vezes até livre, para qualquer público? Por quê? Por que que os jogos não têm uma indicação de que isso é algo preocupante? Lion, você não fuma, né? Mas se você tentar comprar um cigarro, o que que vai ter atrás do cigarro? Vai ter todos os avisos de saúde falando que aquilo causa câncer, que aquilo causa dor. Vai ter uma foto horrível, não vai? Com um tumor, assim, tentando te espantar, dizendo, olha, isso aqui é uma coisa horrível. O Ministério da Saúde adverte que isso é uma coisa horrível, sabe? Então, assim, por que que nos jogos a gente não tem isso? Por que quando uma criança vai usar um negócio desse, quanto, na verdade, uma criança não, né? Porque pra mim, se tem cassino no jogo, automaticamente o jogo é pra maior de idade. Não deveria nem ter criança jogando. É maior de 18. E aí, a pessoa que vai abrir isso tem um aviso lá, ó. Isso aqui pode te deixar viciado. Isso aqui é preocupante pra sua saúde. Isso aqui vai afetar o seu psicológico. Por que que não tem esses avisos? Tu acha que as empresas vão se auto-sabotar lá, eu fazendo isso? Não vão, né? Não vão. Por isso que os governos estão extremamente irritados e estão querendo regulamentar isso e tentando banir essas loot boxes. Porque isso tá afetando a saúde das pessoas. É basicamente isso. Exato. Tem que fazer isso mesmo. Assim, não quer banir, também não precisa banir. Mas o mínimo que tem que ter é um aviso que nem você falou no cigarro, no álcool, falam que aquilo é perigoso pra saúde mental das pessoas. Porque, de novo, isso daqui é vício. É vício, sim. Tem que ser maior de idade. E até para maiores de idade. Exatamente. Até maiores de idade estão tendo problema e é por causa disso que estão tendo esse processo. De acordo com o jornal francês L'Equipe, os advogados parisienses Karim Morand, LaRouzé e Victor Zaguri estão assumindo a editora do FIFA 20, a EA, sobre os fiscos potenciais que eles estão apresentando no FIFA Ultimate Team. Esses advogados argumentam que o modo de jogo online do Ultimate Team é basicamente um jogo de azar. Ele exige que os seus jogadores apostem em dinheiro real em pacotes que não vão garantir retornos em nenhum cartão. Você nunca sabe o que você vai ganhar. O próprio advogado diz que, abre aspas, Neste jogo, todo mundo quer ter um time dos sonhos e ir o mais longe possível. O meu cliente gastou 600 euros em 5 meses sem conseguir qualquer grande jogador. Os desenvolvedores deste modo de jogo criaram um sistema ilusório e particularmente viciante. Quanto mais você paga, mais você tem a possibilidade de conseguir grandes jogadores. Acreditamos que um jogo de azar foi integrado a esse game porque comprar pacotes não passa de uma aposta. É a mesma lógica de um cassino que agora está entrando na casa das pessoas. E ele está mentindo, White? Não. A pessoa vai lá e gasta 600 euros, 2 mil, 3 mil reais. Não ganha nada. E nunca vai saber o que vai ganhar. Aliás, existe a possibilidade dela nunca ganhar esses itens. Porque a gente não está vendo as linhas de código. A gente não sabe quais são as regras do FIFA ali atrás. Só quem sabe é a EA. Então a gente está gastando num cassino em que a casa sempre vai ganhar. E é um jogo de cassino, na verdade é um cassino por completo, que está, como o advogado falando, entrando nas nossas casas. As nossas famílias estão tendo acesso a um cassino sem perceber, cara. Sem perceber. E muita gente pode falar, tá, mas os pais conseguem bloquear no console as compras dos filhos. Tá, mas aonde avisa isso na hora que o cara vai comprar a lootbox? Quando o cara vai comprar, o pai poderia ser avisado, ó, você pode bloquear compras, você pode bloquear no console isso, explicando como que faz. Não fazem isso. Não fazem. E outra, Lionel. Vamos falar a real aqui? Eu não concordo com lootbox. Porque só pensando na questão de gameplay, já estraga a progressão do jogo. Porque se eu comprei o jogo, eu deveria ter direito a ter tudo o que tem no jogo. E eu já não tenho. Porque eu não vou ter os jogadores. Mas, muita gente fala, né, ah, mas as pessoas têm que ter liberdade de fazer o que quiser. O governo não tem que se meter em banir nada, em bloquear nenhum tipo de lootbox, porque o mercado vai se autorregular. se a gente parar se a gente parar se a gente parar de comprar o FIFA, de parar de comprar as microtransações, a EA automaticamente vai parar de colocar no jogo. Mas, galera, não é bem assim. Isso aqui não é simplesmente uma mecânica no jogo que a gente não gosta. Isso aqui, como a gente já está falando aqui desde o começo, é saúde pública. Vamos dar um exemplo agora do coronavírus, né? Wuhan, tá? Tá tendo surto lá. As pessoas têm o direito de ir e vir. Você pode viajar pra lá se você quiser, certo? Mas o governo bloqueou porque é um estado de calamidade pública, tá ligado? Você não pode ir pra lá porque você pode ser infectado. Então, eles bloquearam a cidade. Agora eu te pergunto, o governo tá errado de bloquear? Claro que não, né? Você tem o direito de ir pra lá, mas o governo não tá errado, velho. A mesma coisa aqui com as lootboxes. O governo, ele tá se metendo porque é uma coisa que afeta a saúde de crianças, velho. É simples assim. É uma coisa que nunca vai ser regulamentada pelo mercado, que o mercado nunca vai se regular porque o mercado não vai fazer uma jogada contra si mesmo pela saúde do consumidor. A EA tá cagando pra saúde das crianças. A EA tá cagando se você tá ficando viciado ou não. Ela quer mais que você fique viciado e gaste cada vez mais dinheiro. Então, fica necessário que o governo se meta nessa situação pra impedir que essas coisas continuem acontecendo. Como o próprio advogado diz, hoje, uma criança é um adolescente de 11, 12 anos de idade pode, sem qualquer restrição, jogar Ultimate Team e comprometer dinheiro porque não há um sistema de controle parental nesse modo. Tanto já que a Bélgica e a Holanda já abordaram essa questão. É bizarro, cara, porque o algoritmo que gera a distribuição das cartas dos jogadores em pacotes é algo que a gente ainda não sabe, a gente não tem conhecimento disso. E não é só em questão de crianças, a gente tá falando de adultos também. Aqui na matéria, a gente vê aqui, Mamedo, um motorista de 32 anos, disse ao Lekip que gastou 600 euros em pacotes do Ultimate Team desde o lançamento do setembro do ano passado e ele revelou que a melhor carta que ele conseguiu em qualquer baralho foi o zagueiro Napoli, que tem 85 pontos no Ultimate Team. Ou seja, o cara gastou 600 euros, uns 2, 3 mil reais e não pegou a porra do Lionel Messi que eu tenho certeza que é o que ele queria pegar. Todo mundo quer pegar a porra do Lionel Messi nesse jogo. Não pegou o Lionel Messi, então assim, você nunca sabe o que você vai ganhar. Ele mesmo disse, olha só, um cara de 32 anos falou que você rapidamente se torna viciado nesse jogo. Sempre que compra um pacote, digo a mim mesmo que é a última vez, mas eu sempre faço de novo. Você fica tão frustrado que não recebe jogadores bons o suficiente pra comprar novo e depois compra de novo e de novo. Eu nem conhecia esse jogador. Eu investi tanto dinheiro pra conseguir manolas, pessoas que investiram 2, 3 mil euros e não conseguiram nada. Isso é uma loucura. A quantia que eu gastei me deixou pra trás nos meus pagamentos de aluguel. Ou seja, a gente vê aqui um cara de 32 anos que conseguiu atrasar o aluguel porque ele ficou viciado em comprar FIFA, em comprar cartinha de FIFA pra tentar ter a equipe perfeita. Isso daqui, galera, não é uma questão de compra quem quer, ele é burro porque ele gastou o dinheiro do aluguel, ele tinha que ter se policiado mais. Não, isso daqui é uma questão de vício. Vício. Tenta falar pro alcoólatra, ô, para de beber. Não consegue. Mano, às vezes o cara quer parar de beber às vezes, mas ele não consegue, é incapaz. Um fumante. Você vira pro fumante, ô, fumar faz mal pra saúde. Às vezes você pega um fumante que vira e fala, não, eu sei que faz mal pra saúde. Você não quer parar de fumar? Quero, mas ele não consegue. Por quê? Porque é um problema, é uma saúde. É por isso que tem que ser pra maior de 18, porque a pessoa que é maior de 18 sabe o que tá fazendo da sua vida. Exato. E é por isso que tem clínicas, tratamentos, porque não é uma coisa simples de, ah, é só parar de usar, é só parar de comprar. É uma questão que fica grudada na sua cabeça, é uma questão de problema sério de saúde. E a gente tá vendo isso acontecendo com diversas drogas, que são pra maior de 18 anos, mas agora estão acontecendo nos videogames. Então uma coisa é um adulto de 30 anos ficar viciado em cassino em Las Vegas. Outra coisa é você ter um cassino de Las Vegas pro seu menor de idade, pra crianças que estão começando a ter esses problemas de vício desde pequenas. Como é que a gente vai fazer pra tratar uma criança dessas? É simples, é só cortar o mal pela raiz e parar com essa faraçada. Por isso que a gente tem que ter uma situação que o governo vai se meter no meio. E outra, né, cara, tem também a questão dos gamers, né? Eu quero um jogo como era antigamente, eu quero entrar no FIFA, eu quero ter o Messi lá pra jogar online, velho. Por que o competitivo desse jogo não pode ser justo e não pay to win? Por que a EA tem que fazer isso? Ah, os bilhões de grana que a EA ganhou comigo na transação, aposto que tudo veio do FIFA, velho. Porque é um jogo de futebol, você chega pra pessoa assim, pô, futebol, um dos esportes mais populares do mundo, as pessoas compram em todos os lugares do mundo esse jogo, tem também a questão da galera que é mais casual, por exemplo, vocês que assistem a gente, vocês sabem que o lootbox é uma coisa ruim, vocês não gostam disso, vocês vão contra, vocês não compram coisas da EA que tem lootbox pra não dar dinheiro pra ela. Só que o cara casual que joga meia hora por dia, que não tá vendo notícias, que não tá vendo vídeos, ele simplesmente vai e compra porque ele gosta de jogar FIFA, ele gosta de futebol, e aí ele, quando entra no jogo, se depara com esse sistema todo de merda de micro transações e acaba caindo nessa armadilha da EA Games e começa a ficar viciado. é uma coisa que acontece com pessoas casuais, entendeu? É normal, velho. Então assim, eu particularmente, lá eu não sei você, mas eu gostaria que lootboxes como um todo fosse banidas, porque eu não gosto desse sistema, até pela questão da gameplay e tals, mas se eles quiserem deixar que seja liberado, que tem que ser pelo menos pra maiores de 18 anos e com muitos avisos que isso é uma coisa nociva. Exato, com certeza, acho que seria um cenário perfeito, que isso seria banido de todo o planeta, mas considerando a hipótese que provavelmente isso vai continuar se mantendo por muito tempo, o mínimo que tem que ter é um aviso pra parentes, aviso pra pais, isso daqui é viciante, isso daqui é um cassino, isso daqui tem compras online. Pelo menos tem que ficar bem claro pra todo mundo as coisas que estão acontecendo, porque nesse exato momento, isso daqui é um cassino disfarçado de joguinho de futebol. O pai vai lá, compra o jogo pro filho, tá lá, é 14 anos, 10 anos, livre, idade livre. E na verdade a gente não sabe que tem um cassino que tá viciando o seu filho, não em um videogame, mas em um jogo de azar. Não dá, a gente precisa de mudança e esse processo que a gente tá vendo na França é mais um belo exemplo. Eu realmente espero que esse processo vá pra frente, acho difícil o cara ganhar porque a EA com certeza vai ter filas e filas de advogados muito bem pagos pra contornar a situação por completo, mas o dano já tá feito. seja nós gamers, seja advogados, seja o governo, tá todo mundo fechando o cerco ao redor das lootboxes e mais cedo ou mais tarde a casa vai cair. Portanto, galera, eu pergunto pra vocês, qual é a sua opinião em relação às lootboxes na situação atual? O que vocês acham que vai ser o futuro do mundo dos games disso? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essas micro autorizações gananciosas e sem vergonha na cara. Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!